A britânica Aileen Bush, que mora em Málaga, no sudoeste da Espanha, celebrou seu funeral neste sábado, justamente no dia em que completou 80 anos. Familiares e amigos viajaram da Inglaterra e da Austrália para esta dupla comemoração, na qual Aileen fez questão de agradecer o carinho recebido durante todos os dias da sua vida. Realizado num hotel da cidade durante o funeral aniversário, não faltaram um caixão e uma missa oficiada por um sacerdote, que lembrou os momentos mais significativos da vida da homenageada. A britânica de 80 anos já deixou claro que não quer celebrar nenhum ato quando morrer de verdade. O funeral desta senhora revolucionou o município de Competa, de cerca de 4 mil habitantes, que também puderam curtir esta festa tão peculiar.